Felipe, aquela quinta-feira, aquela futebol bom, sem quinta, sem futebol, não é quinta, né Felipe? Isso mesmo, hein cara? Melhormente boa noite a todos que nos acompanham. Cara, prazer jogar, né? Jogo ao lado de lendas aqui do futebol de Guarapuava. Juliano Pitbull, Fabinho Beiter, entre tantos outros aí que fizeram parte da história do futebol Guarapuavano. Mas cara, essa peladinha nossa aí de quinta-feira, toda segunda e quinta, né, aqui no Guaíra. Muito importante, cara, até pra manter o corpinho sarado, né? E agora aproveitar a jantinha lá que tá esperando nós, né? O que chama a atenção dessa turma é aquela amizade de longa data, né Felipe? Isso mesmo, cara. Aí só tem macaco velho do futebol Guarapuavano e tem os pernas de pau igual nós aí jogando pro meio da galera, né? Mas a turma é boa, a turma é forte. Essa equipe do DFC aqui faz mais de 15 anos que já tem, né, que já está aí jogando bola junto. Presidente de Quixo aí sempre armando as peladinhas boas e também, né, sempre o petisquinho aí depois do jogo. E aqui, quinta-feira, um bom futebol. Que futebol, essa turma aí sem quinta, sem futebol, não é quinta, né? Sem dúvida, essa turma do DFC aqui é maravilhosa. Há mais, salvo engano, de 15, 16 anos que a gente joga junto. E quinta-feira sem futebol é a nossa jantinha, que não é mesmo quinta-feira. Foi um excelente jogo aí, bastante gente, quase mais de 20 atletas pra partida. É um jogo bem equilibrado aí. Parabéns aí a nós que organizamos esse grupo há muitos anos, que é muito legal. Futebol, talvez, na melhor qualidade de Guarapava, né, Nenê? Brincadeiras, mas futebol já é um treininho pro Campeonato do Guaíra. Com certeza, esse aqui é um treininho muito bom, bem preparativo pro campeonato que acontece aqui domingo no clube. Um excelente campeonato, muito bem organizado pela presidência aí, pelos diretores do esporte. Domingo tem clássico aí dos que estão brigando pra classificação. Vamos vir tudo assistir e vamos pra cima aí, que o meu time Laranjinha é líder do Campeonato do Guaíra.